Fala galera do canal do professor Carlos Cruz, matemática sem filtro. Vamos ver mais uma questão no nosso vídeo de hoje. Numa família com sete filhos, sou caçula e 14 anos mais novo que o primogênito de minha mãe. Dentre os filhos, o quarto tem a terça parte da idade do meu irmão mais velho, acrescidos de sete anos. Se a soma de nossas três idades é 42 anos, então minha idade é um número, ou seja, qual é a minha idade? É um número divisível por 5? Divisível por 3? É um número primo? É um número par? Então, vamos ver qual será a nossa alternativa correta e como resolver esse tipo de questão relacionado a idades. Vamos primeiro montar uma equação do primeiro grau para que fique mais fácil a nossa forma resolutiva. Mas antes de mais nada, eu peço a você que está chegando aqui no canal pela primeira vez, que assista o vídeo. Se gostar, se inscreva e deixe aquele joinha. Vamos para a nossa resolução? Então, inicialmente, vamos tirar as informações de dentro desse problema. É aí, vamos criar aqui uma pequena tabela. Primogênito, vamos representar pela letra X. O primogênito, vamos representar pela letra X. Aí nós temos, dentro do problema ainda, o irmão caçula. O caçula seria igual a X menos 14. X menos 14 anos, o irmão caçula. Ainda falta o quarto irmão. O quarto irmão será representado, ele diz que o quarto tem a terça parte da idade do irmão mais velho, a crescidos de 7 anos. A terça parte do irmão mais velho, a crescidos de 7 anos. Então, poderíamos representar X sobre 3, já que é a terça parte, mais 7. Se é a terça parte, X dividido por 3, uma vez que nós não sabemos essas idades, quanto representa cada uma delas. Tirada as nossas informações de dentro do problema, agora podemos transformar isso daqui em uma equação do primeiro grau. É só. E ele diz, ainda tem mais uma informação aqui, ele diz que a soma dessas idades é igual a 42 anos. Então, transformando em uma equação, X mais X menos 14, mais X sobre 3, mais 7, tudo isso é igual a 42 anos. Montamos aqui a nossa equação do primeiro grau. Agora, vamos para a parte resolutiva. Vamos reduzir os termos semelhantes. Eu vou deixar no primeiro membro as letras, no segundo membro, aquelas que não contêm letras. Então, aqui eu posso reduzir, 1X mais 1X é 2X, mais X sobre 3. Eu não posso juntar, porque aqui está em forma de fração. Menos 14 com mais 7, vai dar menos 7. Então, eu já vou levar para o segundo membro. 42. Devo 14 e tenho 7. Vou ficar devendo 7. Lembre que, quando muda de um membro para o outro, muda o sinal. Então, ele vai passar positivo. 2X mais X sobre 3 é igual a 42 mais 7, 49. Pessoal, isso aqui nós teríamos que tirar o MMC de 3 e 1. Só que, quando tem uma situação como essa, basta você fazer o seguinte. Pegue o número que está aqui no formato de fração e multiplique a equação todinha por ele. Então, nós teremos agora, vou trazer para cá. 3 vezes 2X, 6X. Mais. a equação que está com a fração é só você repetir sem o seu denominador. No caso, sobrou o X. X igual a 3 vezes 49, 147. 3 vezes 49, 147. Para quem ficou com dúvida aqui, é pelo seguinte. 3 vezes X, 3X. 3X dividido por 3, 1X. Então, nesse caso, não precisa fazer a multiplicação. É só pegar a variável que está aqui, nesse caso, o X, e repetir. Agora, é só reduzir mais uma vez os termos semelhantes. Eu posso juntar 6X mais 1X é 7X. Igual a 147. 1X é igual a 147 dividido por 7. 1X vale? Dá para fazer essa divisão aqui mesmo. 14 dividido por 7, 2. 2 vezes 7, 14. Para 14, nada. 7 dividido por 7, 1. 1 vezes 7, 7. Para 7, nada. Então, encontramos como resposta 21. Ainda não é o nosso resultado final, porque nós encontramos o valor de X. X é representado pelo primogênito. E eu quero saber a idade do irmão mais novo, ou seja, eu sou o irmão mais novo, o caçulinho aqui, que é X menos 14. É só nós pegarmos agora, substituir X pelo valor que nós encontramos. X valeu 21. Então, 21 menos 14 igual a 7. Agora sim, agora nós respondemos a nossa pergunta. X é igual, o valor encontrado aqui foi 7. Se o valor encontrado foi 7, agora vamos analisar as alternativas que a questão nos deu. 7 é divisível por 5? Não. É divisível por 3? também não. 7 é um número primo. Ele só divide por 1 e por ele mesmo. Então, a nossa resposta se encontra na letra C. Espero que tenha conseguido tirar a dúvida de vocês e que tenha resolvido a questão de forma clara para o entendimento de vocês. caso isso não tenha sido possível, deixe nos comentários dizendo o que você não compreendeu que nós vamos conversando aqui e podendo trazer para vocês informações novas que possa melhorar ainda mais o seu aprendizado. porque o seu aprendizado aqui é o mais importante. Faça as questões para que fique clara e você possa entender. Porque senão, não faz sentido as nossas videoaulas. Matemática vai ser em filtro com o professor Carlos Cruz trazendo sempre uma dica importante para você. Se gostar, não esqueça, se inscreva no canal e deixe aquele joinha. Compartilhe com seus amigos para que eles também tenham acesso a essas atividades. Valeu! Até a próxima!